Enigma do Oriente Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio Lembrando pra vocês Consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade e amarrações amorosas Tá bom? Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor determinado Tá gente? A resposta é via WhatsApp Áudio de WhatsApp Sem necessidade de marcar consultas Tá bom? Promoção por tempo limitado Esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Marque todo mundo Venha ser feliz no nosso canal Opção 3 a pedrinha branca Opção 2 a pedrinha marrom Opção 1 a pedrinha azul Vou afastar aqui Pro vídeo não ficar comprido E veremos O que essa pessoa acha do seu silêncio Pra quem escolheu a opção número 1 A pedrinha azul Canal Enigma do Oriente Pessoal Segue a gente nas redes sociais Vamos lá Deixe o seu like E compartilhe o vídeo Pra você Pra você meu amigo Minha amiga Que escolheu a opção número 1 O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente O seu silêncio Deixa essa pessoa Em sofrimento Em tristeza Essa pessoa Essa pessoa Tá se sentindo Abandonada Sem você Ela fica perdida Esse afastamento Esse seu silêncio Ela tá deixando Essa pessoa Muito isolada Essa pessoa Já está Com um tipo De remorso Por alguma coisa Que te fez Ou está achando Que fez alguma coisa Pra você Ou seja Ela está Sem saber O que aconteceu E está mal Tá bom? Bom Eu vejo o seguinte Que essa pessoa Vai tomar uma postura Mais ativa Tá? Em relação a você Ela vai sim Querer saber O porquê Que você está assim Compreendeu pessoal? Vejo aqui Que essa pessoa Vai tomar Algum tipo De iniciativa Tá? Movida pelo desejo Que ela tem Por você Ela vai te perguntar Ela vai tirar Satisfação aí Tá? Realmente você tá Mexendo com o emocional Dessa pessoa Entendeu? Essa pessoa Tem muito medo De perder Você Tem muito medo De finalizar Com você De vocês romperem Isso pode ser Pra quem já rompeu Também Se você rompeu Com essa pessoa Ela tá louca Com esse silêncio aí Tá? E ela vai trazer Uma vai querer Trazer uma mudança Pra essa situação aí A questão é Que essa pessoa Está muito triste Sem você Não está bem Tá bom? Ela está Desesperada Tá bom? E vejo que essa pessoa Vai tirar uma satisfação Com você Tá? Essa pessoa Vai querer saber O que está acontecendo E essa pessoa Tem muito desejo Por você Então Você pegou Pesado De uma certa forma Que ela não sabe O que faz Eu vejo que ela Tá até com um pouco De imaturidade Tá louca Pra ir na sua direção Ou louco Entendeu? Pra te mandar uma notícia Pra ter mensagens Pra trocar mensagem Com você Pra conversar com você Ela quer colocar Em prática O desejo dela De uma reconciliação Com você Pra quem está separado Ou está com esse Distanciamento Aí Tá? Vejo aqui também Que essa pessoa Ela acredita muito Num recomeço Entre vocês E ela sabe Que ela vai alcançar O objetivo Com você Muitos aqui Realmente Teve um término Tá gente? Uma briguinha Uma barreirinha Aí E essa pessoa Quer consertar Essas coisas aí Ela não quer Que fica assim Entendeu? Ela não quer Um relacionamento Desigual Mais Tem muita Atração física Aqui Essa pessoa Tem sentimento Verdadeiro Por você Vejo aqui Que essa pessoa Acredita na possibilidade Tá? Desse sentimento De vocês aí Realmente Tem um crescimento Maior ainda E essa pessoa Vai vir falar com você E não demora Tá pessoal? Ela vai te mandar Uma mensagem Ela está preocupada Se fizeram fofoca Se alguém está Fazendo a sua cabeça Ela vai tirar Uma satisfação Com você aí Mas isso tudo Porque ela tem Amor por você Gosta de você E vai querer saber O que está acontecendo Tá bom? Consultas particulares WhatsApp é 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade Amarrações amorosas Lembrando a vocês Que eu criei Uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via Gravação de áudio De whatsapp Sem necessidade De marcar consulta E temos também A consulta completa Ok? Deixe o seu like Nesse vídeo Compartilha ele Se inscreva no canal Canal Enigma do Oriente Sempre temas diferentes Opção 2 A pedrinha marrom O que essa pessoa Acha do seu silêncio Vamos descobrir Pessoal Vamos descobrir Para você Ela sabe que você Ela sabe que você Não consegue Não consegue Ficar longe dela Que você Pensa muito nela E ela vai esperar A hora de sentar E conversar com você Para acertar as coisas Ou seja Não está fazendo efeito Esse distanciamento Ela vai ficar Te esperando lá Entendeu? Porque essa pessoa Quer evitar conflito Ela não gosta De De briga Dessas coisas Ela vai ficar na dela Esperando você Sim Ir atrás dela Para poder acertar as coisas E ela já está planejando Sim Quando você vier Falar com ela Ela vai equilibrar as coisas Para que vocês Possam sim Vivenciar esse amor Maravilhoso Que vocês vão ter Ou já tiveram Eu vejo que ela vai Celebrar com você Eu vejo que tem amor Tem sentimentos Entendeu? E vejo sim Que você vai se movimentar Essa pessoa vai se movimentar Rápido Ela está muito no racional Ela sabe o que ela quer Entendeu? Parece que só você não viu Que essa pessoa te quer Gente Aqui tem sentimentos Tá? E o seu silêncio Não está afetando essa pessoa Ela sabe que você está Afastada pela mente Que você tem amor Ou seja Ela sabe que você está Distante Pelo seu lado mental Ela sabe que você está Sacanando ela A verdade é essa Entendeu? Ela sabe que você tem Sentimentos Essa pessoa Ela vai buscar o equilíbrio Dessa situação aí Ela vai sim Vocês vão ter Uma segunda chance Entendeu? Para esse relacionamento Ficar cada vez melhor E só para você ficar feliz Essa pessoa sofre Ao longe de você Porém é uma pessoa orgulhosa E esse jogo Que você está fazendo Se possível O jogo aí Não vai funcionar Muito bem com essa pessoa Porque essa pessoa Te ama Ela sabe que você Vai vir falar com ela E vocês vão ter Mais uma Uma solidez Nessa relação De vocês aí Para quem escolheu A opção número 2 Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Tá bom gente? Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá? O valor é menor São 5 perguntas E eu respondo Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Aí tem gente Que está me perguntando Mas você responde Embusos? Gente O canal é de Baralho Cigana e Tarô Você me pergunta Se eu respondo Embusos? Aí eu falo Não A pessoa Nossa Mas por que Você não avisa? Porque não precisa avisar O canal é Baralho Cigana e Tarô Alguém já viu Algum vídeo com buses? Aí tem gente Que não gosta Da resposta É brincadeira né? Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 3 A Pedrinha Branca Gente O que essa pessoa Acha desse afastamento? Vamos descobrir Juntinhos Canal Enigma do Oriente Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Gente Opção 3 O que essa pessoa Acha do seu silêncio? Bom Aqui na opção 3 O seu silêncio Está deixando Essa pessoa Muito mal Essa pessoa Não está bem Essa pessoa Está com dificuldades Entendeu? O seu silêncio Incomora demais Essa pessoa Por quê? Porque essa pessoa Eu te amo Eu te amo gente Essa pessoa É um reencontro De almas Entre você e ela Essa pessoa É uma pessoa Que o sentimento Dela oculta Ela quer trazer Uma plenitude Para você Ela quer ter um relacionamento Sério com você Por isso Vejo que vocês vão ter sucesso Você Só você Só você Que está vendo Esse vídeo Escolheu O seu número 3 Mexe com o coração Dessa pessoa Essa pessoa Tem muito amor Por você Tá? Vejo que pode ter Sim um distanciamento Entre vocês Mas essa pessoa Não demora Não demora Dar um sinal de vida Mas depende mais De você Do que dela Porque é você Que está com as cartas Na mão aí Tá? E essa pessoa Tem muito desejo Por você Ou seja Você realmente Tá dando uma lição Nessa pessoa E tá conseguindo Porque essa pessoa Está te amando Cada vez mais Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Minha gratidão A todos vocês Inscritos no canal Obrigado por compartilhar O vídeo Obrigado por se inscrever E obrigado por ativar O sininho Gratidão